take 4 boa noite meus senhores e minhas senhoras estamos aqui eu e mais mais dois repórteres estamos aqui dentro da casa do inferno vamos enfrentar esses diabos aqui esses endemoniados e deixe seu like ai galerinha pra fortalecer pra gente comprar pão e vamos nessa senhores achamos aqui um lugar que provavelmente vai cair senhores e ali em baixo deve haver um monte de monstros você não concorda cara de cu? deve nem um monstro ohhh what the fuck tem aqui um grande monstros ai olha lá em baixo mano what the fuck senhores já estamos aqui achamos já uma coluna vertebral senhores isso é coisa macabra isso é coisa de quem faz o maldito a ele não faça o maldito a ele vamos pegar essa coluna vertebral senhores olha aqui olha o tamanho dessa jeba ai que o cara de cu pegou pode ser cara de cu? é pra aqui é pra aqui é pra aqui senhores senhores fomos atacados por dois montazinhas senhores maldinha da pesada ohhh fui chupado maldinha da pesada não sei sair daqui maldinha da pesada vou morrer maldinha da pesada gostei muito de posso